Tem algo que eu acho que muita gente quer saber, que aconteceu há algum tempo atrás. E eu fiquei muito chateado com esse jornalista, esse diz jornalista, que eu acho que ele não foi só com você, mas ele tem uma... Ele não pensa no que ele fala, o quanto ele pode magoar pessoas, o quanto ele pode fazer mal para as pessoas. E isso até eu falo como professor, o quanto ele fala mal de professor. Ele fala muito mal de professor, ele fala abertamente assim. Para mim, uma pessoa que se diz estudada, devia pensar o que faz. E esse jornalista, há um tempo, acho que foi até um mês, um mês atrás, ele fez uma fala muito desagradável contra você. Uma discriminação mesmo, que acho que muita gente ficou chocada depois ele teve que retratar tudo aquilo que ele disse. Perante, acho que isso não é mais permitido nos dias de hoje, né? Uma pessoa fazer aquilo, falar aquilo, de uma forma tão grotesca, uma forma tão, sabe? Tão ruim. Ruim, verdade. Isso te fortaleceu? Como que você se sentiu? Como fortaleceu para a sua luta contra o preconceito, contra o racismo? Com certeza nos fortalece, né? A gente fala assim, de um limão você faz uma limonada. Porque quando eu ouvi aquela situação, a fala dele e as gargalhadas do companheiro que estava ali, eu olhei aquilo, eu recebi aquilo com muita tristeza mesmo. Eu senti uma tristeza que eu não imaginava que o ser humano chegaria a esse ponto. Porque deixou bem claro ali como ele estava com o preconceito, como ele quis me delegrir a minha imagem, a minha figura. Ele falou da minha figura. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que isso só me fortaleceu, porque é uma das causas que sempre eu vou lutar mesmo. No início do programa aqui, eu falei sobre empatia. Eu falei se colocar no lugar do outro. Porque é isso que a gente precisa entender. Então, quando eu ouvi a maneira que ele disse, a maneira que ele falou e da minha imagem, principalmente o lugar que eu estava, para mim não foi outra coisa a não ser um sentimento de racismo, de preconceito, de ódio. Porque quem vive isso sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas também isso me fortaleceu, me fez entender que não importa o que pensam, o que dizem de mim, eu sei quem eu sou. E que eu possa, a partir daquele dia, eu acredito que eu amadureci em outras coisas, que eu precisava também entender isso e saber que existe sim. Porque eu nunca tinha passado, na minha infância eu passei por isso, mas depois a gente esquece, na adolescência, mas agora com a idade que eu estou, vivendo, hoje estou, tudo aquilo que eu já fiz. Eu não estou falando isso porque eu estou fazendo alguma coisa, mas no ponto da vida, você chega num... Você vai crescendo, você vai ficando de... Você passa os 40, você entra para os 50, no meu caso, passei de 50. Ouvir algo como esse, para mim foi assim, algo que eu vou carregar para a vida, perdoa, não tenho mágoa, porque acho que não porque eu sou boazinha, mas porque eu sou inteligente, porque a gente fica magoada que as pessoas não resolvem, mas isso me fortaleceu, porque é uma das causas que, com certeza, a gente precisa lutar. Porque não adianta falar, não adianta eu ficar falando aqui, isso não é vitimismo. É a mesma coisa, eu defendo as causas das mulheres, defendo, eu não sou feminista, mas uma coisa não dá para... a gente tem que entender, não é vitimismo, mas o racismo, o preconceito, ele está estendido aí. A gente sabe que existe, e nós precisamos colocar as pessoas no lugar. defender, quem vai defender essas causas? Só aquele que vive, aquele que passa, aquele que atravessa. Então, assim, eu sinto muito pela fala dele, eu acredito que foi uma lição para ele também, eu acho que ele deve ponderar as palavras, porque as palavras, um radialista, ele tem que estar aí para noticiar, e não para incentivar ódio e preconceito. Eu nem sei se ele é jornalista. Eu nem sei se ele é jornalista. É, ele é jornalista. Na verdade, você usa o meio de comunicação para informar. Eu me formei em jornalismo, e pelas coisas que eu aprendi, é que a gente tinha que ser uma fonte real de informação. Você está para comunicar, você está para informar, você está para colaborar com a população. E não para utilizar um canal aberto, um canal que as pessoas estão ouvindo, para incitar ódio, para incitar preconceito, para difamar pessoas, para mentir. E esse tem sido o perfil. Mas esse ataque à minha família, basicamente, ele já se ultrapassou alguns anos, né? Desde quando eu apareci no meio político, o objetivo e a prática é difamar a minha, a minha família. E atacar e desconstruir aquilo que eu construí ao longo dos meus anos em Bauru. Enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas neste nível, ainda não tinha acontecido. Na verdade, a pessoa tenta ao longo do tempo, mas a máscara sempre cai. Na verdade, o que ele, de certa forma, externou, é aquilo que ele sempre ensou o meu respeito. E principalmente da minha mãe. Então, assim, foi uma situação que eu procurei me silenciar, porque a pauta ali não era política. A pauta ali era de falta de respeito. Era falar assim, se referir a uma mulher linda como ela, chamada de carapaça, coisa ruim de se ver. E que o cabelo parecia uma peruca. E ainda mais de alguém que fazia propaganda para um hospital que trata mulheres e homens que perderam o cabelo por uma doença. Então, é muito sério. Então, quando eu ouço aquilo, eu ouvi aquilo e vi, achei belíssima a postura da minha mãe de sentar, gravar o vídeo, dialogar e mostrar para as pessoas o quanto isso feriu ela. Mas enquanto tantas outras pessoas que não têm a mesma condição de voz que ela tem, se calam diante de uma situação como essa. Então, eu não preciso me vitimizar. Eu preciso, na verdade, colocar pessoas no seu devido lugar. E é o lugar, na minha opinião, que esse jornalista foi colocado. Então, assim, qualquer perseguição, pode falar de mim, pode não gostar da minha gestão, pode reclamar dos buracos que tem há 30 anos em Baú, que não foi buracos que eu criei, buracos que há muitos anos existem. Pode falar da cidade. Pode não ir para mim, mas não pode trazer esse tipo de informação para o cunho pessoal. É, é muito pessoal, jamais. E comunicar com uma coisa, um ser humano, com uma coisa ruim, muito ruim de se ver. Então, assim, é bem complicado isso, porque da onde ele tirou com tanta certeza, porque ele falou com tanta certeza, né? E eu disse assim, olha, simplesmente eu olhei no geral e pensei, eu não posso deixar assim. Tu mostra as providências necessárias, né? Exato, importante. Sim, porque a gente não pode, como aquilo que eu disse no início, fazer vistas grossas e está tudo bem, não está tudo bem. Não. Tem coisas que tem que estar no devido lugar. Com certeza. Se mostrou, são um péssimo profissional. E quantas outras pessoas sofrem isso e ficam caladas? Não deve. Porque não tem voz, porque não consegue, deve provar o contrário. Quantas pessoas vivem isso? E é um sentimento muito ruim. E isso sim, é ruim de se ouvir. É ruim de se sentir. Com certeza, com certeza. Eu costumo falar que as pessoas nunca devem se calar diante de impunidade, diante da desonestidade, diante de calúnias, nada. É isso. Tem que se posicionar, porque as pessoas precisam ouvir, precisam saber. Tem que falar. Foi importante essa atitude que a senhora teve, a atitude da Sven também, foi sensacional. Eu compartilhei, deu muito orgulho pela posição dela, por se posicionar, porque passei por isso, passo todos os dias, diante de desafios por ser mulher na política, por ser uma mulher posicionada, que defende pautas relacionadas às minhas convicções. E veio isso, na verdade, acho que inspirou outras mulheres. É, inclusive mandaram... Porque eu vejo a companhia.